Música Nós somos a CER Araxá e Lagoa Formosa, acredito que esse final de semana são os dois juntos de rodeio que estão cumprindo a lei federal 10.220, reconhecendo o competidor de rodeio como um atleta profissional Os 26 competidores que aqui participaram, tantos da CER quanto os convidados pelo campeonato do CERB da Milânia receberam seus contratos, seus encargos, estão amparados por essa lei Caso é um esporte de risco, nós sabemos que não esporte de risco, um competidor vem se machucar Com os papéis assinados pela comissão e pelo competidor, a gente consegue constar esse competidor do PMSS até ele estar apto voltar a montar Parabenizar a comissão de Araxá, que pensou no bem-estar dos competidores A gente está muito grato que as comissões estão aderindo a esse formato Reconhecendo os competidores como atleta profissional Estão todos pagos, reconhecidos seus contratos E Araxá está de parabéns por essa iniciativa Ação! Essa é a moda do rodeio brasileiro Ele não desce bem a minha, a minha alma da Clique Ele abriu aqui o meu avião, o boiado é ali Ele é da ponte, ele é boiado é no mundo Ele é de nocesse, é mais do nocesse É para o meu avião, ele é palma Palmas para ele Pois é, menina, pode aplaudir o Araxá, meu Bruno? É, pode aplaudir o Araxá porque esse boiado tem apenas 19 anos Na noite de ontem obteve a terceira melhor moto do round E já tem oito motos Revelação do time de campeões da CR E que passada incrível com o Aquiles do Terce Miranda Bem posicionado, monta com a mão direita, monta leve Parabéns irmão, vamos aguardá-la em turnos palhares Já vai receber 86,25 E o Maquilão gosta que eu mostro a raio de rato Por seu império do dia Abriu a porteira, o seu nome, o botou na sua mão a esteira Ele soltou o corpo, pegou o braço Em cima da mulher Para as mãos, o meu punhado para o nariz Bruno Ribeirão, ele faz uma monstra que custou para te falar Em nome de sala, o grande meu compadre Fernandinho Que passada do Rodrigo Ele precisava dessa parada Ontem ele não teve êxodo nessa montaria E ele solta o corpo O Beto fala, solta o corpo e ele merece Que passada incrível Postura corretíssima Vamos aguardar a leitura dos nossos juízes Chega a nota no painel A TransTV Depois que ela terminou comigo Ai E manda pra ela Pra ter um porco de dó de mim Encontrando os homens 30 segundos Ele tá no pro cabelo É no capitão Torando o peixe Mirando a roda de contra mão Ai Pegando o joelho Parando no boi Levando até o final Pode ir por lá fora De nada Vale a brutalidade De como prevalece a inteligência Que fase tá esse cowboy Líder absoluto do ranking CRB Na contramão Agora não corta Ele feda o joelho E que postura Que posicionamento O João Provota em todos Veda com muita técnica e maestria Vamos aguardar a leitura dos nossos juízes Esse é o de 86,5 pontos Em Santa Juliana Mas fica sem você Minha menina E aí Araxá Jura no posto Mas não tem ninguém Mas não tem ninguém Não tem ninguém Ajeita pra direita A inversão A inversão Se o alemão Não vai no tiro É todo picado Ligeiro Ele é daqui Ele é daqui Ele é daqui Ele é daqui de Araxá Sentou no joelho E bate palma Desceu fora de lá Segurou Quem é de Araxá E gostou Faz barulho pra ele É que touro novo Que touro jovem Imagina esse touro Daqui 2, 3 anos A força que ele vai ter E o poniadeiro Tá na casa Faz o dever dele Na contramão Ele mantém o corpo A reposicionar no touro Veda os 8 segundos Faz uma parada Com os boiadeiros de Araxá Aguardando nota Pode aplaudir 87,25 Show diferente Quem gostar da gente Eu vou agressar Relaxar A pessoa toda a minha família Marcando presença E um forte abraço A mão florece Abril A porta a porteira pra ele É o próximo Ele é Araxá O bala pra mente Vamos embora Leva até o final É, Pedro Henrique Agora sim Aqui especificamos Aquele ditado Que santo de casa Não faz milagre Que passada incrível Foi adentro de Araxá Rodando o favor Na mão dele Rodando como o sol Na lua Movimento de rotação E translação Que passada incrível Veda no joelho Aguardando Bota nos painéis Atrantes Volte a pautir A maior futebol 88 de 25 Nós somos ACR